Agora vamos ao vivo, né? Lá para Campo Grande com o Gerson Vassoff, que está na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, porque no pós-eleição, né, Gerson? Volta a sua normalidade, as sessões aí com os deputados. O que foi destaque, o que foi pautado aí, Gerson? Bom dia. Bom dia pra vocês, Zé. Bom dia pra todos aí em Três Lagos também. Vou falar um pouquinho pra vocês dessa movimentação política pós-eleição municipal aqui em Campo Grande, porque antes de vir pra Assembleia, eu também estava na Câmara Municipal, tá? Então passei por lá também pra conversar com os vereadores, ver como é que estava esse clima político, né? A gente sabe que das 29 cadeiras dos vereadores aqui de Campo Grande, falando primeiramente da Câmara Municipal, 15 serão ocupadas por novos vereadores. Então nós vamos ter aí uma renovação de quase 50% na Câmara Municipal aqui de Campo Grande. Tem 15 vereadores novos chegando, muitos nomes conhecidos entre eles também. Então vai ter essa renovação. Os três vereadores mais votados aqui de Campo Grande foi o vereador Calão, do PSB, ele que é presidente da Câmara Municipal atualmente. Ele teve aí 6.912 votos. Em seguida, Silvio Pitu, do PSDB, com 6.409 votos e professor Riverton, do PP, com 6.271 votos. Esses foram os vereadores reeleitos mais votados aqui em Campo Grande. Pra conferir essa lista completa dos vereadores reeleitos, os vereadores também mais votados, os novos nomes, já tem matérias lá no nosso portal SN67 pra quem quiser acompanhar também, viu? Bom, ainda conversei por lá com o vereador Calão, ele disse que segue os trabalhos até o final do ano, ainda tem alguns projetos de leis importantes pra serem tramitadas até o final do ano. Ele destacou a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual do ano de 2025, que vai ser votada agora entre os vereadores por lá. Ela tem uma previsão aí de 6 bilhões de reais para o ano que vem aqui em Campo Grande. Bom, e aqui na Câmara, aqui na Assembleia Legislativa, a sessão foi bem breve, tivemos uma sessão rápida aqui, ela iniciou por volta das 9 horas da manhã, antes mesmo das 10h30 ela já tinha ali finalizado a ordem do dia com os projetos de lei. Falando sobre eles, nós tivemos projetos de leis aprovados hoje. Um projeto de lei em redação final foi aprovado e que estabelece diretrizes para a política estadual de estímulo à atividade de podólogo aqui em Mato Grosso do Sul, aí com promoção, com palestras e cursos e capacitação para esses tipos de profissionais aqui em Mato Grosso do Sul. Tivemos outros projetos também em discussão única, que denomina a sala do Tribunal do Júri da Comarca de Aparecida do Taboado. Também outros projetos aprovados hoje. Em primeira discussão foi aprovado um projeto que institui a Semana do Incentivo à Adoção Tardia em Mato Grosso do Sul e outro projeto aprovado em segunda discussão que institui a Semana de Conscientização do Transtorno ao Desenvolvimento da Linguagem aqui em Mato Grosso do Sul. Na sessão de hoje, alguns deputados utilizaram a tribuna para aproveitar e falar sobre o desempenho de seus partidos, sobre vereadores eleitos, prefeitos eleitos, não só aqui em Mato Grosso do Sul, mas em todo o estado. Então, alguns deputados que vieram presencialmente à sessão plenária utilizaram a tribuna para falar sobre o desempenho dos seus partidos por meio dessas eleições municipais e uma sessão muito rápida com quatro projetos aprovados. Aqui em Campo Grande tem o segundo turno, então a movimentação política continua ainda aqui na capital para se definir quem vai ser a nossa prefeita a partir de 2025. Tchau. Tchau. Obrigado.